Adobe InDesign CC numerando páginas. Então eu estou com a minha revista pronta aqui, tá? Minha revistinha básica de 4 páginas, poderia ter 50 páginas, poderia ter 100 páginas, não vem ao caso exatamente quantas precisa ter, mas depois de pronto você precisa numerar, criar uma numeração de páginas, né? Você pode colocar sua numeração no canto esquerdo, centro ou direito, tanto faz. Para fazer numeração de página, você precisa fazer onde? Você precisa fazer nas páginas mestre, ok? Aqui em cima nas páginas mestre, que nós aprendemos a trabalhar com elas, justamente para isso, porque tudo que você cria aqui, ele aplica em todas as demais páginas. Então assim, se eu tiver aqui 200 páginas, 200 páginas vão ter as configurações dessa página mestre. As configurações de margem devem ser feitas, as configurações de páginas devem ser feitas fora da margem, então a minha margem está meio estreitinha aqui, mas não tem problema. Se na hora de criar aqui, ó, na hora de criar o documento, teria que colocar aqui nas margens, né? Ó, mais margem então, para que se você quisesse, para ficar mais espaço aqui para a numeração. Mas no nosso caso aqui está legal. Então o que eu vou fazer? Olha como o procedimento é simples. Eu vou pegar o T de texto, e aqui abaixo, olha, abaixo da margem, porque dentro da margem nós vamos ter o nosso conteúdo, ok? Então aqui, ó, nas páginas mestre, abaixo da margem, eu vou abrir uma caixa de texto. Posso abrir no cantinho só aqui, se eu quiser colocar no canto esquerdo. Eu vou colocar inteiro aqui, ó. Eu vou abrir inteiro, deixa eu deixar bem alinhadinho aqui. Isto. Então aqui dentro eu vou colocar o número de páginas, tá? O que eu faço agora? Aqui em cima, no menu tipo, tipo, eu tenho aqui, olha, inserir caractere especial. Vendo aqui? Aqui eu tenho símbolos, símbolos e tal, mas eu tenho aqui, olha, marcação. E aqui em markers, eu tenho a numeração da página corrente, current page numbers. Então basta que eu insira aqui, ou CTRL, ALT, SHIFT, N. E ele insira o ICA. Esse A, essa vogal A aqui, essa letra, não é apenas um A, mas não é só digitar o A, não. Ela tem um significado especial. Quando ele insere por aqui, ele sabe que isso aqui, ele é um número de página, tá? É uma configuração de numeração de página, beleza? Então você não pode simplesmente digitar aqui a letra A. Então agora aqui, eu vou pegar esse A, eu posso escolher a posição dele, eu vou dizer que vai ficar, digamos, centralizado no centro da página, numeração, ou à direita da página, ou à esquerda da página, tá? Vou deixar no centro aqui, ok? E agora o seguinte, ó, se eu mandar aplicar, eu coloquei isso aqui na página mestre da esquerda, as esquerdas aqui, ok? Então se eu vier aqui embaixo, olha, a capa não tem, porque a capa é da direita e nós temos uma imagem sobre o ponto. Mas as páginas da esquerda aqui aparecem, ó, o número 2. Tá muito pertinho da margem, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. E eu vou deslocar um pouquinho mais abaixo, isso, volto pra cá, agora sim. Então aqui, ó, página 2. Na verdade eu não respeitei muito aqui as margens na hora de criar esse texto, mas era só um exemplo. Tá, aqui está. As páginas da direita não tem, ó. Isso aqui é as notas de rodapé que nós criamos, tá? E ó, página 4, a página 4 tem, porque é uma página da esquerda aqui, ó. Páginas da esquerda, página da direita. Então eu preciso vir aqui, na página da direita e também colocar isso aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, vai ser mais rápido. Eu vou pegar essa aqui, tecla Alt, que ele copia. E a tecla Shift pra ficar bem retinho. E eu vou mover ele pra cá, uma cópia idêntica. Aí, alinhou pelo centro. Então agora eu tenho a numeração de páginas. Aqui nas páginas da esquerda e nas páginas da direita. Será? Então aqui está a página 2, página 3, página 4 e eu não tenho a quinta. Mas se eu inserir aqui uma página posterior à página 4, essa página vai ter numeração 5 e assim infinitamente. Você pode criar quantas páginas você quiser. É, todas vão estar numeradas. Mas e por que a capa não apareceu a numeração da capa? Porque a capa, mesmo sendo da direita, nós temos uma imagem sobrepondo, né? Só que a numeração está por baixo aqui, ó. Então geralmente quando você não quiser que apareça, basta que você sobreponha como foi feito aqui. Pra ficar mais interessante ainda, ó. Você pode ver aqui assim, aí tranquilamente pode colocar, digamos aqui, página, né? Tu pode escrever aqui, ó. Página, opa. Pode colocar. Página A. Page A. Será? Ó. Página 2. Página 4. Então tu pode colocar qualquer coisa aqui, tá? Inclusive aqui, ó, nós temos também um tipo de caractere aqui, ó. Ó, especial caracteres. Nós temos aqui, ó, estes N-Dash. N-Dash. Ele coloca tipo um risquinho, tá vendo aqui, ó. Pode copiar esse risquinho, tem muitos, tem muitos livros, né? Ó. Coloca aqui, aqui. Aqui também, ó. Coloca aqui, colocamos aqui. Que é assim, ó. Ali fica um risquinho, dois, um risquinho, três, né? Um risquinho, quatro, um risquinho, cinco. E assim até o final. Então é dessa forma que você faz numeração de páginas aqui dentro do InDesign. No caso de ser uma revista, no caso de ser um encarte, no caso de ser o que você precisar. E pra tirar, é isso eu não quero mais. Basta você vir na página mestre e você apagar. Você vem aqui, você dá um delete nessa caixa aqui e prontinho, ó. A numeração de página foi embora daquela página que você tirou, ok? Então é isso aí. Eu vou deixar aqui. Vou salvar sobre pra termos essa alteração. Barbadinha, né? Beleza, então é isso aí. Pratique. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau. Tchau. Tchau.